Cada um dia está jornada, sem nenhum valor Quem vai amassar de novo, faz um passo novo de muito valor Então o café é restaurada de novo, o saldo da nossa luz do Senhor Porém ele aqui o roteiro, que é verdadeiro e restaurador Transforma o mais estragado, que está jornada, sem nenhum valor Quem vai amassar de novo, faz um passo novo de muito valor Então o café é restaurada de novo, o saldo da nossa luz do Senhor O saldo da nossa luz do Senhor